O discurso proferido por Lula, conforme descrito na entrevista coletiva em Bruxelas, é realmente bastante polêmico e problemático. Neste vídeo abordaremos de forma detalhada e críticas principais questões levantadas em suas declarações, evidenciando como seus argumentos podem ser considerados uma forma de discurso fascista, baseando-nos na desumanização dos adversários políticos e acusados. A primeira questão relevante para análise é a afirmação de Lula de que um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa declaração é extremamente preocupante, pois desumaniza indivíduos acusados de cometerem um ataque, negando-lhe sua condição de seres humanos igualando-os a animais. A desumanização é uma tática comum em discursos fascistas, usada para justificar a exclusão e eliminação de grupos considerados indesejáveis ou ameaçadores ao sistema ideológico vigente. Outro ponto de destaque é a acusação de que a gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. Novamente, essa linguagem carrega uma carga ideológica fascista ao sugerir a eliminação daqueles que são rotulados como fascistas. Ao fomentar a ideia de extirpar essas pessoas, Lula está promovendo a violência e a supressão de indivíduos com pensamentos divergentes, ignorando princípios democráticos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão e o respeito à pluralidade de opiniões. Ainda dentro dessa linha de pensamento, Lula afirma que é necessário ser muito duro com essa gente para eles aprenderem a voltar a serem civilizados. Essa postura autoritária é característica do fascismo, que busca impor sua visão de civilização por meio da coerção e da repressão. O uso do termo duro sugere a imposição de punições severas como forma de disciplinar e moldar os adversários políticos, o que é incompatível com uma sociedade democrática. É importante destacar que ao mencionar Mussolini e suas ações como Duce, Lula parece admirar ou ao menos justificar discursos e práticas autoritárias. Essa referência histórica traz preocupações adicionais, pois o fascismo foi um regime que promoveu a violência, a intolerância e a supressão dos direitos individuais em nome de uma visão distorcida de ordem e harmonia social. O estudo também aborda o fato de que a harmonia social totalitária almejada pelo fascismo busca a eliminação de tudo o que é considerado uma ameaça ao sistema. Nesse sentido, os fascistas rotulam os adversários como pragas ou infecções a serem suprimidas moral e fisicamente. Essa forma de lidar com a diversidade de ideias e opiniões é extremamente perigosa, pois não permite o diálogo, a argumentação ou a tolerância em uma sociedade pluralista. Por fim, destaca-se a importância de evidências concretas para fundamentar acusações graves contra cidadãos. Embora os vídeos das câmeras de segurança do aeroporto de Roma possam esclarecer o que realmente ocorreu, é crucial evitar julgamentos precipitados e sensacionalistas baseados apenas em suposições e discursos inflamados. Em síntese, o discurso de Lula, conforme descrito na entrevista coletiva, apresenta características problemáticas que se assemelham a elementos de discursos fascistas. A desumanização de adversários políticos, a exaltação da violência e da coerção como meio de disciplinar e silenciar vozes discordantes, bem como a admiração implícita a figuras autoritárias do passado, são aspectos que devem ser analisados e criticados, sobretudo quando se busca construir uma sociedade democrática baseada no respeito aos direitos humanos e a diversidade de pensamentos. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia a dia, como economia, lazer, viagens, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo!